Boa tarde, crianças! Olha novamente nós aqui! Vamos para essa festança muito boa da Festa Junina? Vamos! A professora hoje também vai conversar mais um pouco com vocês sobre essa grandiosa festa, essa cultura maravilhosa que nós temos aqui. Vamos ver o dia da semana primeiro? Sexta-feira, dia 3 de junho de 2020. Nossa aula hoje é de robótica, mas a professora vai estar falando mais um pouco com vocês sobre a Festa Junina e fazemos atividade relacionada a ela. Então, vamos lá para mais uma curiosidade? Olha só, vamos continuar falando da Festa Junina, tá bem? Mais um pouquinho para nós aprendermos um pouco mais sobre ela. Na Festa Junina, uma das fases mais divertidas dessa festa maravilhosa é a hora da brincadeira. E vocês lembram da brincadeira que temos na Festa Junina? Além dos jogos tradicionais como pescaria, a toca do coelho, existem outros jogos de terreiro como a corrida de saco. Lembra da corrida de saco? Dá para vocês fazerem em casa também, crianças, com todo cuidado. Dá para fazer com a mamãe, com o papai. O ovo na colher, olha só que legal! Dá para vocês determinarem uma faixa no chão, coloca o ovo de mentirinha na colher e faz uma brincadeira. Vamos fazer? Entre outras brincadeiras legais. Então, vamos ver aqui também, acertar o álcool. Cada jogador recebe três bolinhas e, de certa distância, procura jogá-la dentro da boca de um grande pepira. Mas vocês também podem fazer assim, coloca um balde em casa, amarra um balde em algum lugar seguro e vocês vão com a bolinha para frente. Fazem também uma faixa e com as bolinhas vocês vão jogando dentro do balde. Vamos tentar fazer em casa também? Nós temos os jogos de argola. Dá para fazer em casa também. Às vezes nós temos latas de... Algumas latas. Pode ser latas de leite ninho, aquele leite em pó. Ou pode ser algum outro... Pode ser refrigerante que, às vezes, vocês já acabaram de tomar. Coloca os refrigerantes separados um do outro, um pouco distante. Faça uma argola com EVA e tenta um laçar. Olha que divertido que vai ser. E tem a tradicional brincadeira da pescaria. Várias brincadeiras nós temos nessa época. Olha que divertido. Eu espero que vocês tenham lembrado de algum que a professora falou que vocês brincaram aqui na escola. E também nós temos aqui, ó, o pé da cadeia. Temos... Como que nós podemos fazer isso? Vocês podem separar três cadeiras ou duas em casa. E vocês escolhem os sapatos. Tem que separar, não lembra? Mas aí vocês separam. Pegam, assim, um chinelo da mamãe, um sapato do papai, um tênis de vocês. E aí vocês separam os sapatos. Deixam um distante do outro. E aí vocês dão o tempo. Vocês vão... Cada um vai procurar o sapato, mas aí tem que... Depois tem que juntar igual. O chinelo tem que ser igual, o tênis tem que ser igual. E aí vocês ficam logo no pé da cadeia. Quem conseguir primeiro, ganha. Tem que colocar os pares, cada... Cada parte do sapato, do chinelo, aqui, ó, no pé da cadeia. Quem conseguir fazer primeiro, ganha. É uma brincadeira divertida. E também tem os balões. Lembra? Nós enchemos o balão, aí nos abarramos em uma das nossas pernas e nós vamos explorando a do outro. Quem terminar com o balão, quem conseguir proteger o seu balão e explorar o do outro, ganha. É muito divertido essa brincadeira também. Então, aqui, a professora deixou algumas dicas de brincadeiras para vocês fazerem em casa. Que são muito legais para essa época da festa junina. Tanto, pode fazer em casa. Tem várias outras, tá? Pode fazer daquela cadeira, teu bem, que você coloca música e quem senta primeiro na cadeira. Parou a música, a pessoa senta na cadeira. É divertido também. E a professora vai deixar como atividade essa pintura. Aonde nós temos aqui, crianças todas felizes com pipoca. Tem o cachorrinho também feliz. Nós temos, lembrando, a fogueira. Que é um símbolo muito importante da festa junina. Que a professora disse aqui em algumas das leituras. Temos as bandelinhas. Lembra que a professora fez a leitura? Que a bandelinha tem que ser bem colorida. Quanto mais for, mais divertida é a festa. E temos as roupas, o chapéu. E temos aqui também um cachorrinho. Muito divertido e feliz com essa brincadeira. Vamos deixar tudo bem bonito? A professora vai ficar muito feliz, tá? E aqui termina a nossa semana. Falando bastante sobre essa festa junina. Que é muito importante para nós. Para nós. Tá? Beijos.